Olá, aqui é a Joyce do Antirgonal, e hoje eu vim responder a tag da vergonha alheia. Gente, essa tag incrível foi criada, então, pela Paola Alexandra, do Livros e Fuxicos. E a proposta dessa tag, gente, é a gente avaliar a nossa história como leitores. E antes eu queria dizer que aqui não tem nenhum arrependimento da minha parte de eu ter passado por esses livros, de eu sentir uma certa vergonha alheia, de ter conhecido essas histórias. Eu acho que faz parte da minha história como leitor, e se não fosse esses livros, talvez eu não estaria aqui hoje falando sobre livros na internet, tá? Então é uma tag, sim, para a gente se divertir, mas também para dizer que está tudo bem a gente evoluir como leitor, e está tudo bem a gente continuar lendo livros de todos os gêneros literários, tá, gente? Não tem nenhuma discriminação aqui. Muito pelo contrário, alguns desses livros aqui que vão aparecer eu ainda gosto, alguns desses autores aqui eu ainda consumo, e alguns desses livros aqui eu também quero dar seguimento nas séries. Então, ao longo das perguntinhas vocês vão entendendo um pouquinho mais. Então, vamos começar. São oito perguntas, tá? Então, vamos para a primeira. Um. Um livro que você tem vergonha de ter amado. Gente, já começa assim, tá? Com um tiro. Não vou dizer que é vergonha, mas eu sei que é uma série que tem vários problemas, principalmente se a gente analisar que é para o público-alvo mais jovem, mas eu gosto dessa série porque me entretém, tá, gente? Me entretém, eu devoro os livros dessa série, eu parei de ler no segundo, mas eu quero sim dar continuidade, que é, então, Princesa de Papel, da Erin Watt. Eu acho que aqui fica melhor para vocês verem, né? Erin Watt é um pseudônimo, então, de duas autoras. Uma é a Ellen Kennedy, se eu não me engano, que é autora, gente, daquela série O Acordo, O Erro, que está saindo pela editora Paralela, tá? E a outra autora se chama Jane Frederick, tá? Eu não sei, acho que não saiu aqui no Brasil nenhum livro da Jane, mas, enfim, a Ellen Kennedy todo mundo conhece. E, gente, esse livro aqui é um surto, um surto, tá? É a história de uma garota que vai parar na casa que só tem homens e que precisa morar lá porque, enfim, é um estilo after, mas também, talvez, não tão apelativo, mas igualmente errado, sabe? Então, esse, com certeza, é um livro que eu tenho vergonha de ter lido e amado. Dois, um romance problemático que você, vergonhosamente, ainda ama. Enfim, eu falei que eu ia falar sobre esses livros aqui. Eu trouxe dois livros aqui para falar sobre essa questão. Um de uma autora que eu já gostei muito, tá? Só que agora ela está escrevendo um outro gênero que eu li dois livros dessa série dela, tá? Que é a de A. Redmersky com A Morte de Sarai, tá? Esse aqui é um livro, gente, um romance dark, tá? Então, a proposta já é para ser um romance errado, tá? Então, a gente já lê, né? Inclusive, no começo do livro já tem um recadinho da autora dizendo assim, esse aqui não é um romance romântico, então não romantize o que está escrito aqui. Bem que a gente tem que ler esse tipo de livro consciente, né? Que nada do que está aqui é correto, porque aqui tem vários gatilhos. No caso aqui de Sarai, é uma garota sequestrada, abusada durante anos ali por um traficante, até que ela vai ver a oportunidade dela de fugir com o assassino. Então, a gente vai ver a relação dela com esse assassino que vai acabar crescendo, tá? É um romance problemático, sim, mas é a proposta do gênero, tá? E o outro livro que eu trouxe aqui, gente, é um livro que é aquele tipo de livro que a gente lê, que eu gosto, mas não é um livro para a gente levar a sério, tá? Que é Desejo Insaciável, tá? Esse aqui é o primeiro volume da série Imortais. A Valentina, por enquanto, só trouxe o volume 1 e o 2, mas eu sei que lá fora tem até o volume 6, se eu não me engano. Gente, isso aqui é um romance entre uma vampira, tá? Uma semi-vampira e um lobisomem, tá? E é um romance sobrenatural hot. Então, tem muita coisa aqui machista, a gente tá falando aqui de um lobisomem alfa, né? Que a vampira precisa estar ali submissa, então a gente vai ler muita coisa aqui errada, né? Mas eu, particularmente, acho que não é um livro para ser levado a sério, é puramente para entreter mesmo, tá? Inclusive, eu li o primeiro, o segundo eu gosto um pouco mais, viu? Então, é isso. A 3 é polêmica, tá? Um autor que só faz o fã passar vergonha. Eu vi duas pessoas já respondendo essa tag, a própria Paola e a Kabuki, e as duas chegaram no consenso, e aqui eu me incluo também, que, obviamente, aqui é um ao concor, a J.K. Rowling, tá? A J.K. Rowling, ela parece que acorda todo dia de manhã e pensando, como que eu vou frustrar um fã de Harry Potter e ela sempre lança uma, né? Isso me deixa tão, 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 mas tão triste, sabe? Porque a gente não consegue entender como uma autora tão... Que criou um universo tão grandioso, tão rico, sabe? Tão maravilhoso, consegue proferir algumas coisas na internet. Ai, sério. Mas eu trouxe um outro autor aqui, para não ficar tão repetitivo, que é o Mark Lawrence, tá? É um autor que eu gosto muito das histórias dele, acho que ele escreve fantasia muito bem, mas existiu aí uma conversa onde a V.I. Schwab, ela expôs ali, né? O que ela passou ali no início da carreira dela, com os comentários que o Mark Lawrence fez referente às histórias dela. Foram falas super sexistas, machistas, bem, bem, bem ruim mesmo. Então, infelizmente, o Mark Lawrence faz eu sentir vergonha de ler os livros dele, apesar de gostar das histórias. 4. O boy lixo que um dia conquistou seu coração. Assim, eu já li After, tá? E eu li After, gente, e imediatamente eu virei fã de One Direction, tá? E eu enxergava o Hardy como o Harry, tá? Que é ali realmente o personagem que a Anna Todd imaginou, né? Pro Hardy, pra quem não sabe, After é uma fanfic, né? Uma evolução de uma fanfic de One Direction. Obviamente que a coisa cresceu de forma descomunal, assim, e virou o After que a gente conhece hoje em dia, e todo mundo sabe que After é um livro super problemático, com um relacionamento extremamente abusivo e problemático, certo? Mas a primeira vez que eu li After, eu gostei. Eu devorei o livro, mesmo conseguindo enxergar várias coisas erradas. Eu não sei o que esse livro tem, a forma que ele é escrito, que tu simplesmente fica viciada naquela história, e tu quer conhecer mais, conhecer mais, sabe? Não tem problema nenhum de falar de que eu li, gostei, mas também não tenho mais os livros na minha estante, não é uma história que eu desejo dar continuidade hoje em dia. Então, o Hardy, sim, ele já conquistou meu coração, porque eu imaginava muito Harry Styles nele. E o outro nome que eu trouxe pra vocês é um livro, né? Um personagem de uma autora nacional, que inclusive, ele, o personagem, já fez uma entrevista comigo. Na verdade, eu fiz uma entrevista com ele, que foi maravilhosa, tá? Eu tô falando, então, do Richard, essa criatura aqui da série Não Pare, da FML Pepper. Eu não sei se ele se encaixa aqui, né, no Boy List, porque a gente vai conhecendo mais sobre ele ao longo da história, mas no primeiro momento ele é, sim, até porque ele ali é meio que tem a obrigação, um dever, né, de matar a nossa mocinha, tá? Então, coisa boa, ele não é. Mas, depois a gente vai conhecendo, vai conhecendo ele. É muito engraçado que tem uma coisa nessa história que me dava muita vergonha alheia, porque eu só me lembrava do Kiko, do Chaves, tá? Porque, como a Nina aqui, que é a protagonista, ela tem uma certa importância, ela tem um valor dentro desse universo, ele, o Richard, chama a Nina de tesouro. E eu só imaginava o Kiko, a Duda Florinda, falando tesouro. Então, isso me dava um pouquinho de vergonha alheia também, mas referente à história. Mas, sim, o Richard é um personagem aqui, um Boy List, vamos dizer assim, que conquistou meu coração. Ainda tem um lugarzinho no meu coração. Eu não sei se um dia, se eu reler essa história, ainda vai estar, mas ele tem a sua importância aqui. Cinco, Pura Irradiação, o livro mais vergonhoso que eu já favoritei. E aqui, a gente teve que fazer uma pesquisa no meu Scoob, porque hoje em dia eu não tenho esse costume de favoritar mais no Scoob, tá? Eu tinha isso mais lá nos primeiros anos, quando eu comecei a usar o Scoob. Então, eu fui lá ver quais eram os 29 livros que eu marquei como favoritos, e tinha um lá que eu trouxe pra vocês, tá? Eu li e favoritei esse livro. Inclusive, eu tenho resenha dele aqui no canal. Eu falo na resenha todos os prós e os contras desse livro, mas, de forma geral, ele continua sendo um livro que eu dei nota cinco, se eu não me engano, e favoritei. Que é o Lado Feio do Amor, então, da Colin Hoover. Hoje, eu não sei, com a cabeça de hoje, eu não sei se eu daria a mesma nota, provavelmente não. Eu acho que eu ia conseguir enxergar esse livro com outros olhos, mas, quando eu li, eu tinha outra cabeça, não era tão madura assim, como leitora. Isso não quer dizer que, pra você, ele não seja um livro favorito. Pode ser, tudo bem. É só que eu tenho esse receio, sabe? Será que se eu reler, eu vou me sentir tão confortável lendo? Mesmo depois de ter visto outras pessoas comentando e apontando os problemas que ele contém? Não sei, sabe? Inclusive, tem várias marcações aqui, depois eu posso até reler essas marcações. Mas, na época que eu li, eu gostei bastante, gostei da Tate, gostei do Miles, mas, talvez o Miles não seja, sim, aquela pessoa que eu gostaria de ter do meu lado. Não sei, tá? Mas é, com certeza, o Lado Feio do Amor. Está lá, marcado no meu Scoob com o favorito, eu não tirei, tá? Eu vou deixar, sim, lá. Seis, um livro que você tem medo de reler e passar vergonha. Eu trouxe três, tá? Três livros aqui. Dois que eu tenho um sentimento bem, assim... Sabe aquele sentimento que a gente tem quando a gente começa no mundo da leitura e um apego que a gente tem a certas histórias por ter nos trazido, né? Para o mundo dos livros. É o que acontece com esses dois livros aqui. Ambos eu tenho vontade de dar continuidade na série, mas não vou reler. Se eu continuar, eu vou continuar de onde eu parei e daí depois eu vejo como é que vai ser, tá? O primeiro é Rush Rush, então eu trouxe aqui o primeiro volume para ilustrar. Eu não sei como eu reagiria hoje em dia, porque eu sei que é um livro para um público-alvo diferente. Hoje, eu com 33 anos, não sei se eu veria os acontecimentos aqui com outros olhos, né? Mas o romance que acontece entre a... Eu sei se o nome dela, mas eu sei que é o Pet, né? É Nora? Se não me engano é a Nora. Então, eu teria que dar continuidade nessa série para saber mais o que eu acharia desse universo, mas eu tenho um certo medinho de reler e não gostar, porque eu guardo lembranças boas sobre esse livro, sabe? Eu lembro que eu me apaixonei pelo Pet, eu fiquei pensando nele o tempo todo depois que eu terminei essa leitura, e eu quero manter isso aqui dentro de mim. E o outro, né, que é do mesmo gênero, e eu li tudo ali na mesma época, é Fallen, tá? Eu amei esse livro, eu peguei ele assim que eu terminei Crepúsculo, né? Então, Crepúsculo foi o grande responsável de eu ter entrado no mundo da leitura, e depois dele eu fui buscar outros livros semelhantes, então eu me lembro como se fosse ontem que eu entrei na Leveria da Cultura procurando algo do gênero, e me indicaram, então, Fallen. Também tem várias marcações, não tive coragem ainda de assistir a adaptação, porque muita gente diz que é ruim, então eu fiquei com certo receio também de assistir a adaptação, pra não mudar a minha opinião sobre esse livro. E o que eu gosto de Fallen é que ele tem uma pegada mais gótica, assim, né? Não sei, não sei nem se ele chega a ser um Dark Academy, Young Adult, não sei. Mas eu tenho isso na cabeça, não sei porquê. Mas eu sei que a relação dele, da personagem aqui, que é Kate, se não me engano... É Kate? Mas enfim... A Lucy com o Daniel é problemática, tem o porquê ser problemática também, né? Mas mesmo assim eu acho que não justifica ali alguns atos que o Daniel tem com a mocinha. Então, com certeza esse aqui é um dos livros também que eu teria receio de reler. Ah, e o outro, eu não tenho mais edição física aqui, mas eu tinha até pouco tempo atrás, que é a série Selvagem Irresistível, gente, que saiu há bastante tempo no universo dos livros, são quatro livros, eu li todos e amei todos. É o romance contemporâneo, né, mais hot. E eu gostei de todos, eu não sei porquê, o que tem aquelas histórias, mas eu gosto muito. Eu não sei se na releitura eles passaram no meu teste de novo, mas eles ficaram na minha estante durante um bom tempo por eu ter esse apego emocional com essas leitoras. Então, eu não sei. Se vocês já leram, eu vou botar as capinhas aqui pra vocês verem quais são esses livros. Me contem se vocês gostam, se vocês já conheciam, se vocês concordam comigo. Sete, a adaptação literária mais vergonhosa de assistir. Como eu comentei com vocês, eu vi que saiu After, né, acho que já tá no terceiro ou quarto filme. Não tive coragem de assistir, apesar de ter curiosidade, mas não sei, aquele hardware não me convenceu. Eu vi o trailer, senti um pouquinho de vergonha alheia, assim, não quis assistir. Tem também, sabe aquele tipo de série, gente, que a gente é ruim, mas é bom? Que a gente assiste sabendo que é ruim, mas que tu gosta de qualquer maneira? Enfim, eu tenho isso com Shadowhunters, tá? E é uma coisa curiosa, porque a maioria das pessoas preferem a série e não gostam do filme. Mas eu adoro o filme, tá? Eu acho aquele Jace perfeito. Gosto também da Lillian Collins, mas não curto muito a série, assim, apesar de ter assistido a primeira temporada inteira. E ter gostado de vários episódios. Shadowhunters é uma história que eu gosto muito, é um universo que eu gosto muito. Mas não sei, a série não... Depois que eu assisti a primeira temporada, não me deu vontade de continuar assistindo. Apesar de ter achado super legal deles ter feito uma série, enfim. E eu trouxe aqui, gente, uma coisa bizarra, que não chega a ser uma adaptação literária, mas foi um piloto. Quem de vocês assistiu o piloto de A Seleção? Eles fizeram um primeiro episódio pra ver se ia ser aprovado ou não essa série. E, gente, é bizarro, tá? Aquele Maxon. Vou ver se eu acho alguma cena, alguma foto e coloco aqui pra vocês verem. Mas, assim, não é o Maxon, sabe? E ainda bem que não foi aprovado, era óbvio que não ia ser aprovado aquele piloto, porque não tem nada a ver com a seleção daquela Cass. E eu acho que os fãs tinham que dar graças a Deus que aquilo não foi aprovado, porque se fosse, ia arruinar a série. Sério, sem condição, não assisto o piloto. E a última pergunta é... Todo mundo tem vergonha de ter lido e amado, mas você não. Aqui não tem como sair muito do óbvio, tá, gente? Então eu trouxe dois livros aqui, com certeza do Crepúsculo. Inclusive, eu amei um vídeo que saiu numa coletiva do Batman, né, com o Robert Pattinson, em que a... Ai, qual é o nome da atriz? Da Mulher Gato? Ai, gente, enfim, esqueci. Vou colocar o nome dela aqui. Ela comenta que não assistiu Crepúsculo. E ele meio que fala brincando assim, Ai, para, é tão 2010 não gostar de Crepúsculo. É claro que tu assistiu. E tem muito isso. A gente sabe que, tanto ali no mundo literário, Tem muita gente que diz que não gosta de Crepúsculo sem nem ter lido ou sem nem ter visto. E, gente, isso foi muito importante na minha vida, como na vida de várias pessoas, de ter incluído os livros na vida dessas pessoas. Muita gente chegou nos livros através dos filmes também. Então, com certeza, Crepúsculo foi um dos grandes responsáveis de eu ser a leitora que eu sou hoje. E eu me orgulho muito de ter lido. E, volta e meia, eu tenho muita vontade de voltar, né, para o seu universo. Inclusive, eu tenho Midnight Sun aqui, o Sol da Meia Noite. Ainda não li, porque eu tenho um certo receio, sabe, de não gostar. Mas está aqui, um dia eu vou ler. E eu tenho certeza que, independente do resultado, vai trazer boas lembranças, assim, da leitora que eu já fui um dia. E o outro livro, gente, é um livro que todo mundo conhece, tem série aí. A série, eu acho que ela chegou para dar uma nova roupagem para essa série, que, para mim, está sendo incrível o que a Shonda Rhimes tem feito, o que o diretor tem feito, né, com os Bridgerton. Então, eu me orgulho muito de ler e ter gostado do que eu, apesar de, sim, entender do que acontece de errado aqui nessa história. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi o que aconteceu, eu não achei errado. Mas hoje, com a leitora que eu sou hoje, obviamente que eu entendo e critico, não passo pano de jeito nenhum. Mas eu acho que a Julia Quinn também escreveu essa história, onde isso não era muito discutido, né, esse tipo de abuso que acontece aqui. Mas, de qualquer maneira, gente, Julia Quinn é uma escritora incrível, não é à toa que ela é uma das minhas autoras preferidas, de um dos meus gêneros preferidos, que é o romance de época. Não é à toa que a série Bridgerton está sendo um sucesso e eles têm pego tudo que talvez seja um pouco errado e têm fazendo uma diferença enorme na série, incluindo diversidade, sabe, modificando algumas coisas, mas transformando o que já era muito bom em algo ainda mais grandioso. Então, não tenho vergonha de dizer que eu gosto muito do que eu, eu não passo pano, sei dos problemas que ele tem, mas, mesmo assim, eu não consigo desgostar dessa história. Então é isso, gente, essa é a tag, então, da Vergonha Alheia. Eu adorei responder ela e eu lembro que quando eu vi ela, eu pensei que, putz, acho que eu não vou conseguir responder essa série, porque eu tenho muito apego aos livros. Mas depois que eu comecei a tentar achar as respostas para as perguntas, eu vi que seria muito divertida. e espero que vocês tenham gostado também. Me contem aqui nos comentários quais são os livros que trazem vergonha alheia para vocês. Melhor, me contem quais são os livros que vocês gostam, que todo mundo desgosta, mas vocês amam. Vou adorar conhecer. Vou ver se vocês compartilham de algumas opiniões iguais às minhas. E é isso, então. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá like no vídeo para ajudar na divulgação e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!